E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando uma plataforma pra vocês Mas antes de eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto E assim, bora ganhar dinheiro né? Então tá bom, aqui estamos na plataforma É um joguinho de fazendinha Ele não é free É um jogo que sim, bem interessante Como vocês sabem, eu tenho uma queda pros jogos de fazenda No geral, eu jogo alguns né? Então assim, é mais ou menos o mesmo padrão Copio um pouco o Sunflower e assim por diante, né? Jogos nesse night Então estamos aqui nesse jogo, o nome dele é Bullish Valley Eu não sei se pronunciei corretamente Mas assim, é um jogo bem interessante Lançou ontem, ele roda pela rede da BSC Esse jogo E ele trabalha meio que pareado com o dólar Com o dólar não, com o BNB Então um gold equivale aí a 0.01 BNB Então assim, é pareado a isso aí Aí já dá pra ter uma noção O joguinho nada mais é do que você ficar pegando Fazendo as suas plantações Plantando, tem a criação de animais e as plantações E aí com isso, esses animais ou as plantas Eles têm um tempo de vida útil Onde você consegue fazer um ROE O ROE estimado aí é um ROE até rápido A média de ROE é de 25 dias Então é um ROE rápido As plantas e os animais Dependendo da realidade Dura em torno de 50 dias 40 dias e assim por diante Eu vou estar mostrando a tabelinha certinho pra vocês Logando com a sua metamask Lembrando de usar a metamask Burn, né? Que você pode estar perdendo Você vê aqui A tela principal do jogo Bem simplesinha Ele é tipo o Sunflower na questão de imagem Achei muito bonitinho mesmo E aí temos aqui As primeiras funções que eu vou estar mostrando pra vocês Aqui a parte do Gold Nessa parte do Gold aqui É onde você solicita o seu saque da plataforma Você pode clicar aqui em Withdraw Gold do BNB Então de acordo com a quantidade de Gold que você tiver Você vai sacar em BNB O jogo tem um saque mínimo aí De 2 Golds Então 0.02 BNB é o mínimo de saque que você tem que fazer Não saca menos do que isso Vocês conseguem ver que tem um sistema de afiliados também Pra poder estar convidando o pessoal Aqui abaixo tem o Mint Farm Que seria o que? Mintar os animais O jogo em si, gente Ele tem uma entrada até baixa A entrada dele é em torno de 14 dólares mais ou menos Eu vou mostrar tudo pra vocês na prática Eu vou apresentar pra vocês primeiramente as seeds Depois eu vou apresentar pra vocês o farm Que são os animais Clicando aqui em Mint Seeds Onde vocês vão comprar as sementes de vocês Como vocês podem ver aqui A semente mais barata Tá custando 0.04 BNB Tudo muito na sorte, tá bom? Aqui tem o percentual de sucesso Cada uma das sementes aqui pra sair Então aqui as lendárias É 3%, 2% e assim por diante De acordo com a raridade da mintagem aqui Vai ter um tempo de vida útil pra cada semente Vamos dizer assim Aqui tem a Gold Box Você compra itens usando gold Então tem como você pegar também Comprar essas sementes Então você pode pegar o próprio farm seu Que você teve no jogo E simplesmente usar aqui pra poder comprar Não precisa ser só o BNB da sua carteira Aqui você consegue escolher quantas você quer Tá vendo? E assim por diante Vamos olhar o preço aqui De uma box dessa aqui 0.04 0.04 na cotação atual de BNB Lembrando que trabalham com o BNB O Gold é o item que é farmado Pelos seus animais Pelos suas plantas Então 0.04 BNB vai dar aí 13 dólares e 87 centavos Essa cotação Então assim Não é uma entrada muito alta É um valor até aceitável Vai dar em torno aí de 60 reais Pra você entrar Lembrando que isso aqui não é indicação de investimento E aí temos a parte aqui da mintagem dos farms Que é os animais Aqui já é uma mintagem com valor mais alto Então assim Tem que ter bala pra poder entrar aqui E aí vocês conseguem ver aqui Por que os animais são tão caros Porque os animais além deles terem a vantagem aqui Do farm deles Eles ainda aumentam o percentual de ganho das plantas Podem ver aqui Essa galinha mesmo Ele ganha mais 10 Gold por dia E vai render também 5% a mais nas plantações Aqui mais 20 Gold por dia Mais 10% aqui Nas plantações E a cabra Ela tá aqui Mais 40 Gold por dia E mais 20% de produção da plantação O animal mais barato Ele tá em torno aqui de 2.5 BNB 2.5 BNB tá dando aí 867 dólares 868 Então assim É uma entrada Mais salgada Então falando de farm É mais complicado É mais pra quem tem É uma condição financeira melhor Aqui tem a seed Como eu falei Que é o que o pessoal mais tá entrando Você consegue fazer É... Voltando aqui Tem a parte dos crops Que é onde você consegue ver o que? As suas plantas que foram plantadas Então você planta elas aqui Nesse local Elas vão aparecer No mapinha aqui pra você Ó No mapa E aí Nesses crops aqui Você tem que regar essas plantas A cada 24 horas Todos os dias Por quê? Porque se você não regar essas plantas Elas vão perder 10% Da produção delas Elas vão reduzir 10% Isso aí Vai afetar diretamente O seu ROI Então assim Quando você tiver suas plantas Você vai clicar aqui No waterhead Pra poder você Tá fazendo A rega dessas plantas E aí Tem a parte do income Que seria coletar aqui A parte de goals É... Aqui temos A parte dos eventos Nos eventos Vocês Eles são mini jogos Vamos dizer assim Tem dois eventos aqui Que é o pro racing E o cockfight Pro racing Seria a corrida De vacas É... Essa corrida de vacas Ela ainda não está liberada aqui Tá? Vai liberar Mas assim Vai ser Simplesmente você vai apostar Uma quantidade de gold E essa quantidade de gold Apostadas Você É... Vai ter a possibilidade De ganhar Lembrando que isso aqui É na sorte Então assim Pra quem não é muito sortudo É melhor nem mexer Pra quem já tem um pouco mais de sorte É... Pode estar sim Fazendo aí Essa missão E da briga de galos É a mesma coisa Crowfight Você simplesmente Aqui esse que já está funcionando Aqui tem um round E aí o que acontece Você vai apostar aqui No galo vermelho Aqui Ou no galo preto Você aposta E aí você Vai estar Vendo Qual que vai ganhar aí Tá? Vai ser em gold Você usa o gold Você usa o gold Pra poder apostar E aí se você apostar No galo certo Você vai Ganhar uma quantidade Maior de gold Mas como eu falei Tudo aqui também É na sorte Se vocês olharem O último resultado aqui Vocês podem ver Olha lá como é que foi O galo preto aqui Ganhou Tá vendo? Ele ganhou A briga Então é um sistema De apostas Os dois jogos Que tem aí E aqui tem a parte Nessa parte do link Aqui Você vai ter o que? Acesso ao white paper O telegram E a página do twitter dele Então é onde vocês vão pegar Todos os links Como vocês podem ver Eu não tenho nenhum animal aqui Plantando nem nada Porque na verdade Eu estou apresentando A plataforma pra vocês E aí eu vou mostrar aqui O white paper Pra vocês entenderem uma coisa O white paper aqui Explica tal Como é que é Mas vou mostrar direto As culturas aqui Pra vocês entenderem Culturas NFT Vamos ver aqui As culturas são as plantas Que vocês plantam A partir da semente Aqui vai mostrar Qual que é o percentual Aqui De rendimento De cada uma delas Pra cada raridade São dois tipos de plantas Pra cada raridade comum É o trigo e feijão A raridade aqui em comum Cenor e tomate A rara Cebola e brinjela As épocas aqui eu creio Repolho e milho E as lendárias Abóbora e morango E aí mostra aqui Tem o percentual De sair Item Tá no seu baú E aí vai mostrar pra você O que? Quanto de ouro Que vai render por dia O trigo Ele vai render 0.133 De ouro por dia O roi Você vai ter o seu roi Em torno de 30 dias Tá? E o que acontece? Essa planta Vai estar funcional Pra você Por 53 dias Depois disso Você vai ter que adquirir outra Isso aqui é interessante Por quê? Porque não são NFTs eternos Vamos dizer assim A pessoa compra Nunca mais tem que fazer nada Simplesmente vai ficar sugando O resto da vida Da plataforma Então esse sistema É muito interessante Sim O que obriga a pessoa A estar sempre Reinvestindo na plataforma Não vai ter aqui Os ganhos absurdos E vai ser Obrigada a reinvestir O feijão Tem uma possibilidade De 15% De sair Tá? Ele tem aqui Um rendimento De 0.400 De ouro Ele rende aqui Ele dura aqui O roi 10 dias Então assim É um retorno Muito rápido 10 dias Só que ele dura Por 13 dias Então assim Plantas que tem Um retorno Muito rápido Elas tem uma durabilidade Também curta Pra quê? Porque é baseado Na planta aqui Porque se essa planta Que rende esse tanto 10 dias Durasse 53 dias Também Imagina só O quanto a pessoa Ia sugar na plataforma Até ela precisar Fazer um reinvestimento Então isso aqui É uma garantia pra ele Cenoura Rende aí 0.38 de ouro O roi É de 29 dias E dura 73 dias Dura bastante Isso daqui O tomate 0.444 Oro 9 dias Ela tem o roi E dura 12 dias A cebola 0.143 ouro E dura 28 dias E o A roi é 28 dias E ela dura 98 dias E assim por diante Vocês vão vendo aqui Então sempre Em cada raridade Você vai ter uma planta Que ela Vai Farmar bem menos E vai ter uma outra Da mesma raridade Que vai render bem mais Mais que o dobro Que a outra Sempre você vai ver Esse padrão aí Então assim Eu achei bem interessante Isso aí E aí Tem as bolsas de crops Que seria aquela bolsa Que você compra com gold E funciona da mesma forma Aí tem a parte aqui Taxa de semente dourada E assim Essas plantas Que tem aqui Taxa de semente dourada Tá vendo? Todas essas que tem Essa semente dourada Serve pra quê? Pra você pagar uma taxinha Pra poder replantar A mesma planta Então você acaba Não perdendo Nem todas as plantas Têm essa semente dourada Que as plantas comuns Elas não têm Acesso a dourada Então assim A pessoa tem que torcer Pra poder tirar Uma planta Que não seja comum Porque Você tirando uma planta Acima da comum Você vai ter chances De estar reativando ela Pra poder ser replantada Pode ver aqui Que uma vez que a semente Expirou Não vai poder ser replantada E a semente dourada Ela consegue sim Fazer isso aí E aí você tem aqui O preço do replantio De cada uma Que é 3.5 ouro Tá vendo? É 3.7 3.8 Baseado em cada tipo De cultura Que você vai estar plantando E aí vamos dar uma olhadinha Nos animais Os animais aqui Temos aqui as galinhas Que elas Valem aqui 2,5 BNB Tá? Ela vai Aqui tá falando Bilhões de dólares Por causa da tradução Elas rendem 10 ouro por dia Vai ter bônus De 5% nas colheitas Rói de 25 dias Elas duram 63 dias Temos as vacas São 5 BNB Rende 20 ouro por dia O bônus de colheita É de 10% Dura 25 dias Rói é 25 dias E dura 88 dias Temos as ovelhas Que são 10 BNB Rende 40 ouro por dia O bônus de colheita É de 20% Rói é 25 dias E a expiração É de 125 dias Os animais O funcionamento É um pouco diferente A parte da jogabilidade Aqui Onde tem a rega Você pode ver aqui Você pode regar As plantações Uma vez A cada 6 horas Então assim A 6 e 6 horas Vocês podem Regar a planta Se quiser E a rega Dura 24 horas E quando Este efeito Estiver ativo Suas colheitas Crescerão novamente Mas se o efeito Desaparecer Suas colheitas Crescerão mais lentamente Fazendo com que 10% do ouro Por dia Seja perdido Então é uma quantidade Alta de ouro Perdido Por causa da Questão Da falta da rega Então tem que tomar Muito cuidado Vocês podem regar A cada 6 horas Fazer efeitura 24 horas Eu acho assim Nunca deixa Para regar Com as 24 horas Certinhas Porque poucos minutinhos Que você deixar Lá sem regar Você já vai perder Na sua plantação Então Tipo assim Programa Para cada 23 horas Você pegar E fazer uma rega Que é o melhor Temos a parte Da corrida das vacas Que é o que eu tinha Explicado para vocês Vocês apostam Numa vaca Ela vai correr E tal Não vou explicar de novo Porque eu já expliquei A aposta aqui É feita em ouro Então equivale a 1 ouro Ou 0.01 BNB Seria a aposta Para você fazer A corrida aqui Das vacas E a luta de galo A luta de galo Aposta mínima Que é de 0.01 ouro Então você vai Selecionar uma quantidade De ouro Que você quer apostar Para poder Ter essa luta E vai deixar lá Quando o cooldown zerar Se você tiver apostado No animal correto Você vai Acabar fazendo Um bônus Bem legal aí Então Funciona dessa forma Tem a parte Da retirada Do BNB Que é o saque E aí Aqui tem como Você vê Que 1 ouro Equivale a 0.01 Tem uma taxa De retirada De 6% Dura até 24 horas Para poder cair E você Tem um mínimo De 2 ouro Para poder sacar Então funciona Funciona dessa forma Então 2 ouro Daria 0.02 BNB Vamos ver o valor Que dá 0.02 BNB Dá aí 6 dólares 94 7 dólares Vamos dizer assim Então assim Não é um valor De retirada Tão alto Para você tirar Tem um sisteminha De afiliados Até peço Que vocês ajudem O canal Entrando pelo nosso link Quem puder Isso aí Dá uma força Para a gente Até Porque se vocês Entram pelo nosso link Fica registrado Lá que vocês São afiliados Nosso E assim Eu consigo Talvez Conseguir Alguma parceria Com o canal Com o pessoal Porque eu não tenho Parceria com ele E assim Dessa forma Às vezes eu consigo Fazer algum sorteio Assim como consegui Do sorteio Do Defender Warriors Até Quem quiser Participar Do sorteio Vai ter o vídeo No final Lá Nosso vídeo Aqui vai ter O link do vídeo Para vocês entrarem E fazer o processo Para poder estar participando Vai ser um sorteio De duas NFTs Para dois ganhadores Cada ganhador Vai ganhar um NFT Então assim Isso ajuda muito E aí tem aqui Sistema de afiliados E tem o contrato Do token Eu queria estar apresentando Isso aqui para vocês Vocês podem estar perguntando E você vai entrar No projeto Olha Eu gostei do projeto Achei bem interessante A proposta deles O hype Está muito legal Muita gente entrando Eu tenho a meta Assim de entrar Nesse projeto Não entrei ainda Como eu falei Porque eu estava Estudando ele Antes de entrar Mas eu Acho um projeto Interessante Para se entrar Assim Até porque É um projeto Que É um ROI Até mais rápido Projetos de fazendinha Geralmente Estão muito bons Então Vamos ver O que vai dar Então assim Muito obrigado A todos Pela força Levem sempre Deus o coração Na frente De tudo E bora ganhar dinheiro Pessoal Tchau 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 Tchau, tchau.